E aí Alissa Ué, eles voltaram e você acorda na hora, não foi atrasada não. E na hora é na hora, vou acender a luz. Ai, que doido. É na hora, se você levantar na hora e levantar atrasada, não vai valer a enquete. Eu tô levantando. Tá bom. Acabou a moleza. Agora vamos começar o vídeo? Próxima enquete é arrumar a cama. Ah não, mãe, não. Você pode até mudar a ordem. Lavar o rosto, escovar os dentes, daqui a pouco você vem forrar a cama. Mas tem que forrar a cama. Eu não vou forrar a cama. Tá bom. Então daqui a pouquinho você volta. Então tá, aí você assume o vídeo, tá? Bom dia, galerinha. Eu não queria estar dizendo bom dia pra vocês não. Eu queria estar dormindo, gente. Eu tô muito triste que minhas férias acabaram. Eu não tô acreditando, até eu chegar na escola eu ainda não estou acreditando que acabou minhas férias. Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pra gravar um vídeo muito legal. No vídeo de hoje vocês vão decidir a minha rotina de volta às aulas, a base de enquete do Instagram. E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem pro mundo da like. Bom então galerinha, esse é o segundo vídeo do canal, vocês decidem minha rotina a base de enquete do Instagram. Se vocês não assistiram primeiro, corre aqui nos cards pra eu poder assistir o vídeo assim que esse aqui acabar. Ah, e se vocês não participaram nem do primeiro vídeo e nem desse, é porque vocês ainda não me seguem lá no meu Instagram. Então corre lá pra me seguir. O nome é arrobalari com 2i underline freitas 10. E como vocês viram aí no início do vídeo eu coloquei lá a enquete de acordar na hora ou acordar atrasada. Gente, eu tava esperando muito assim que vocês colocassem, ai acorda atrasada. Mas vocês pediram pra eu acordar na hora. Então minha mãe veio aqui e me acordou na hora e eu levantei, gente. Meu olho não tava nem abrindo. E a segunda enquete era se eu arrumava minha cama ou não. Gente, eu fui dormir assim quiete, eu não vi o resultado dela. Eu não sabia que tava arrumar a cama. E eu vou ter que arrumar. Então bora lá arrumar a cama porque esse vídeo, gente, eu não posso ficar enrolando porque ele é 100% real. Então se eu enrolar, eu vou me atrasar. Então bora lá. Então vamos lá, né? E a próxima enquete foi do banho, galerinha. Se eu tomava banho quente ou gelado. Quando eu fui dormir tava tipo com uma diferença mínima. Eu tava com medo de virar pro gelado. Mas graças a Deus a maioria votou em tomar banho quente. Então eu vou tomar banho quente hoje. Não vou sofrer porque está friozinho. Então bora lá. Então banho quente! Galerinha, então voltei. Já estou aqui tomada banho. Tô quentinha. Coloquei meu roupão pra continuar quentinha. Tá friozinho. E agora está na hora de pentear o cabelo. Bom, galerinha. Eu fiz enquete de como eu penteava o meu cabelo também. Se eu penteava ele como sempre. Ou então fazer daquele modo diferente. Que muitas pessoas gostam. Então bora lá pentear logo. Que o meu cabelo tá bem balançado. Galerinha, então depois de passar quase meio quilo de creme no cabelo. Ele está pronto. Bom, ele tá molhado. Então eu ainda não posso colocar pro lado. Porque senão quando secar vai ficar só pro lado. Não vou poder trocar. Enfim, vai ficar todo marcadão lá. Não fica legal. Eu espero secar pra poder... Ele não ficar, sabe, partido pra nenhum lugar. Então enquanto ele seca aqui um pouquinho. Tá na hora de parar a próxima enquete. Mas antes eu vou colocar meu uniforme. Bom, então voltei. Já estou com o uniforme. E a próxima enquete foi. Se eu ia pra escola maquiada ou natural. Eu juro que pensei que vocês fossem colocar no natural. Que era como eu até que... Porque eu não gosto de passar muita maquiagem. Mas de manhã cedo, né? Mas de tarde eu amo. Mas como vocês pediram pra eu poder ir maquiada. Bora lá passar essa maquiagem. Eu tô com tanto sono ainda, galerinha. Que eu nem lembro por onde que eu comecei a maquiagem. Ah, eu também queria dizer que eu não aguento, gente. Mas fazer vídeo pagando mico. Tipo, acordando descabelada. Mas vamos lá, né? O YouTube é isso. Vocês já estão até acostumados a me ver toda descabelada sem maquiagem nenhuma. Um corretivo, né? Pra tampar os 5kg de olheira que a pessoa fica depois de acordar cedo. Depois de... Anos sem acordar cedo. Anos. Duas semanas. Infelizmente, gente. Foi muito triste. Eu só tive duas semanas e três... Dois dias de férias. Treze dias, no caso. Tchau. 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 Eu acho que eu tô bem atrasadinha Tipo, eu só tenho um tempinho pra tomar café e vazar pra escola Sério Agora tá na hora de colocar na minha mochila o lanche escolhido por vocês Que até a minha merenda são vocês que estão escolhendo hoje, hein Então vocês escolheram essa batata aqui Com esse refrigerante Galerinha, então voltei da escola E estou aqui com o cabelo que vocês pediram pra eu poder fazer Porque quando eu saí pra ir pra escola ele ainda tava molhado Não dava pra ver como que ia ficar o resultado final Mas ficou assim, ó, cheio de cachinho Como vocês pediram pra eu poder fazer E agora tá na hora da próxima enquete A próxima enquete foi Se eu almoçava ou se eu comia miojo Bom, eu fiquei com medo de vocês mandarem eu comer miojo Porque eu chego da escola morrendo de fome Inclusive já estou aqui agora falando e cheia da fome Mas vocês votaram pra eu poder almoçar Ó, o resultado da enquete tá aparecendo aqui Então agora é a parte de almoçar Que eu tô cheia de fome Se você quer assistir esse vídeo Vem comigo Vem pro mundo da lá Não, 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 galerinha Já vai ignorando aí Porque é mais um vídeo de mim Galerinha, coloca aqui nos comentários Se quando vocês vão almoçar ou jantar Vocês também tem mania de fazer isso assistindo o vídeo Galerinha, eu sempre faço isso com a minha mãe Hoje, no caso, quando eu cheguei mais tarde Ela já almoçou e ela está gravando vídeo pra vocês Não, não, galerinha Mas quando eu almoço junto com ela A gente também assiste vídeo Ou então televisão Que dá pra ver por aqui, ó Deixa aqui nos comentários pra poder saber Então agora eu vou continuar almoçando Pra gente poder continuar com mais enquete Bom, galerinha Então agora eu já almocei Já até troquei de roupa também E eu queria pedir assim Um favor pro Rio de Janeiro Se decide É porque, galerinha Um dia faz frio Outro dia tá calor Outro dia já está frio de novo Bom, mas agora Está na hora de ir para a próxima enquete Que a próxima enquete é Pra poder ver O que eu vou fazer na minha parte da tarde Geralmente ou eu durmo Ou eu fico no celular Geralmente não Eu faço uma dessas duas coisas E vocês votaram no que eu vou fazer hoje E vocês falaram pra eu poder ficar assistindo Netflix Eu coloquei lá Netflix ou dormi, ó Tá vendo aqui? E vocês pediram pra eu poder ficar na Netflix Vou fazer uma pipoquinha aqui também Então bora lá Então pipoca pronta E agora vamos ver o que eu vou assistir Gente, ignora porque eu estou talvez um pouco descabelada Ou então é porque eu estranho o cabelo assim Mas enfim Agora eu vou ver o que eu vou assistir Eu ainda não sei Bom, como eu estava aqui Numa dúvida infinita, galerinha Eu decidi ir lá no meu Instagram Então, ó Como vocês podem Eita, deu brilho total aqui, né Como vocês podem ver Eu uso muito o meu Instagram Pra poder falar com vocês Sempre estou interagindo por lá Então já me seguem ArrobaLari com 2 e Underline Freitas 10 Então eu fui lá e perguntei pra vocês E falei pra vocês poderem me indicar filmes Pra poder assistir na Netflix Gente, tem um monte Ó, então é todo mundo Tá dando um pouco de brilho Mas tá dando pra ler Então é todo mundo que comentou Obrigada, galerinha Mas o filme escolhido foi Ó, vocês comentaram vários filmes aqui Super legais A Barraca do Beijo eu já vi Os Incríveis também Duffy Também já vi esses Daí eu fui, tipo, nos que eu ainda não tinha visto E o que eu escolhi foi esse aqui, ó Foi o comentário da Ok Bella Então muito obrigada por comentar Eu escolhi esse filme aqui, ó Tomorrowland E depois, com certeza, eu vou assistir os outros filmes Que vocês me falaram também Porque tem vários ali que eu procurei na Netflix Que eu queria até ver, mas não tinha Eu vou ver depois se eu acho no Google Então, muito obrigada por comentarem lá E as séries também que vocês colocaram Depois eu vou ver se eu começo a assistir Que parece ser bem top Então agora chega de enrolação E bora assistir Netflix Galerinha, então Fim de filme Gente, foi muito top Uma coisa que eu não entendi do filme Foi que ele acabou sem o final que eu esperava Tô esperando a parte 2 do filme Sei lá se tem Depois eu vou procurar Mas recomendo pra vocês, gente Muito legal É Tomorrowland O nome do filme Topíssimo E agora, gente Não para aí as enquetes não Ainda tem mais enquete Ao longo desse vídeo Ai, meu Deus Vocês ainda estão decidindo Como que tá sendo a minha rotina Porque ainda não acabou E agora tá na hora De ir para a próxima enquete A próxima enquete era Fazer o dever Ou então mexer no celular Ai, no que que vocês votaram, gente? Fazer o dever Ai, eu não queria não, gente Essa daí eu não gostei não Bom, tá aqui o resultado da enquete Aparecendo aí na tela E como vocês mandaram fazer o dever Bora lá fazer, né? Já estou aqui na mesinha De estudo Já até coloquei o óculos E vamos lá Bom, eu coloquei essa opção De fazer o dever ou não Porque, tipo, ele é só pra semana que vem Quarta da semana que vem Eu teria outros dias pra fazer Mas vocês querem que eu faça hoje Então bora fazer hoje Não, pior de tudo, né? Acabei de voltar às férias E já teve dever Ai, gente, é tão triste falar Que eu não estou mais férias Sério Eu já quero janeiro Tá, mas agora chegou de enrolação Bora fazer o dever Ah, galerinha Inclusive aqui no canal Uma vez eu gravei um vídeo Que ficou muito legal Que vocês me pediram muito pra fazer Que foi mostrando como que eu estudo E também mais ou menos Como que eu faço os meus resumos Então se vocês não assistiram Eu vou deixar ele aqui nos cards Pra depois vocês poderem assistir E ver como que eu estudo Como que eu faço o meu resumo Que lá eu mostrei direitinho pra vocês Sabe qual é o pior Chegar, tipo, no oitavo, né? Quando você vai ver o texto Não tá a resposta na cara, mano Você tem que ler o texto todo Morre Bom, galerinha Então esse aqui Que é o tema, ó África Subsaariana É geografia Eu não sou muito fã Mas até que esse tema Eu gosto Eu entendo um pouco mais Do que as outras coisas Então, ó Vou mostrar o dever pra vocês, gente É essa parte aqui Daí aqui atrás, ó Já vai pro outro módulo E enfim Vamos lá começar a fazer E aí, o dia acabou? Acabou, galerinha Como foi o seu dia Baseado em enquete? Gente, foi muito legal Eu amei Me diverti muito fazendo esse vídeo aqui E a enquete não acaba não Agora a gente tá na última enquete Que eu coloquei lá Se vocês queriam que eu dormisse cedo Ou então, tipo, de madrugada Eu não tô com sono, não Mas vocês mandaram eu dormir cedo Então cá estou eu aqui na cama Por isso, né? Que você tá indo dormir cedo Só pela base da enquete Só por causa disso mesmo, gente Porque eu não tô com sono nenhum Porque, tipo, nas férias Eu fui dormir praticamente todos os dias Uma da manhã, duas da manhã Até eu me acostumar de novo Vai demorar Mas, como vocês voltaram pra dormir cedo Cá estou eu E coloque aqui nos comentários O que vocês acharam desse vídeo, gente Eu amei, sério Foi muito, muito, muito legal Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de dar um like Se inscrever no canal E dê seu comentário aqui embaixo Um beijo e tchau Até os próximos vídeos Tchau, tchau